Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo de Cuide-se com Elza Reis. Se eu fosse você ficaria aí. Então gente, o motivo do meu vídeo é decisão de eliminar peso. Isso, decisão de eliminar peso, de emagrecer mesmo, mudança de hábito, uma vida nova. Então, quando você toma, ou seja, eu e você tomamos a decisão de eliminar peso, é porque alguma coisa de bom não está acontecendo. Isso, é. Alguma coisa de errado está acontecendo nas nossas vidas. Bom, pode ser até mesmo uma coisa simples, como aquela roupinha que está esquecida lá no guarda-roupa. Sabe aquele vestidinho lindo, 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 que o peixe-eclé não fecha, nem que você deite na cama. E muxe bem a barriguinha e peça para o seu maridinho, seu namorado, seu amigo, sua vizinha ir lá te ajudar a puxar o zíper. E mesmo assim, o zíper não vai que não vai mesmo. Então, aí você também decide fazer alguns exames clínicos e descobre que está com colesterol alto, triglicérido alto, pressão alta. A diabetes, então, nem se fala, ultrapassou de 100. Bem, algo está acontecendo de errado, sim. Ah, eu falei também sobre a circunferência abdominal, sim. Olha, mulheres acima de 88 e homens acima de 102? Não, está legal. Gordura visceral está aí com você. Vamos mandá-la embora, rápido, antes que seja tarde, porque viver é muito bom, sim. Então, gente, esse ensejo todo é sério, não é brincadeira, é muito sério, sim. Então, mudança de hábitos ou mudança de vício, né? Porque hábitos são coisas boas, vícios são coisas ruins. Então, você decide, tá? Bom, para mim, mudança de vida, sim. Quando você, eu e você queremos mudar a nossa vida alimentar, sim, porque tudo que aconteceu, que eu relatei agora, nesse momento, alguns segundos atrás, é sobre um hábito ou um vício que você, eu e você temos, que não está de acordo, porque tem acreditado que você é o que você come. Isso. Então, a comida é que está fazendo isso com você. Sabia disso? É a sua comida que está fazendo isso com você. Exatamente. Então, o que acontece? Nós vamos mudar, então, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de comer, de se alimentar. Concorda comigo? Uhum. Então, vamos lá. Se você concorda, se você tomou a decisão, está no caminho certo. Porque essa decisão é sua, não é do seu marido, do seu parente, dos seus filhos, dos seus... Não! Nem tampouco do seu patrão. Essa decisão, ela é exclusivamente sua. Exato. Então, vamos lá. A sua geladeira, ela pode estar cheia de tranqueira. Por quê? Porque alguém da sua casa, que convive com você, não está nem aí. Está querendo comer mesmo. Sim. Ai, meu metabolismo é acelerado, eu sou jovem. Ih, está tudo bem comigo. Tudo bem. Agora, você não pode, você não deve pensar que nem essas pessoas. Porque a vida, ela é sua. Sim, a vida é sua. Então, mudança de vida, ela realmente choca. Choca aí. De um dia para o outro, você vai, não tomei a decisão. Ó, vou agora, a partir de hoje, eu vou me controlar. Eu vou me preocupar com que eu venha a comer, a me alimentar. Sim. Ai, você está no caminho certo. Pode ter certeza, você está no caminho certo. Tomou a decisão? Pronto. Agora, vamos lá. Agora, vem o ônus. Sim. Você vai ter que se exercitar. Você vai ter que se movimentar. Gastar essa caloria que está aí dentro de você. Você vai ter essa energia que você só estocou, 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 estocou. E tem que mandar ela embora. Sim, tem que mandar essa energia embora. Aí, como é que eu vou fazer isso, Elsa? É se movimentando. Ai, mas eu não aguento correr, eu não aguento puxar ferro. Começa devagarinho. E se você não sabe como é que está o seu coração, é, você tem que ir primeiro no cardiologista para poder entrar em uma academia, tá? Então, vamos começar devagarzinho? Vamos. Vamos começar com uma caminhadazinha. Vai lá, compra um tênizinho lindo. Vai, compra, compra, compra um tênizinho próprio para caminhada. Sim. Um tênis próprio para caminhada. Não é qualquer tênis que serve, tá? É, porque aí você pode emagrecer e ficar com problema de coluna. Não, vamos lá, vamos fazer tudo direitinho, né? E eu só, Elsa, não tenho dinheiro para comprar tênis. Olha, tem sim, tem sim. Você esqueceu da prioridade? Você gastava dinheiro lá naquele fast food? Grana, é? Exato. Então, agora você não vai gastar mais esse dinheirama, essa dinheirama com o fast food. Vai sobrar dinheiro para comprar um tênizinho. Gostou? Isso. Aí, vamos lá. Mudança de vida. Você separa uma partilheira, como falei, que pode ser que tenha alguém na sua casa, no seu convívio, que não esteja nem aí para isso, para se reeducar, alimentar, para fazer uma reeducação alimentar. Isso. Então, separa lá uma partilheira, tá? Na sua geladeira, só sua. Coloca até uma bandeirinha nela, assim, ó. Essa partilheira é minha, pertence a fulano de tal, certo? Aqui eu não preciso fazer isso, mas dá vontade, às vezes, de colocar assim, só para enfeitar a minha geladeira. Essa partilheira aqui pertence à Elza. É isso. Então, faça isso. Separe uma partilheira lá na sua geladeira, é? E aí, coloque nela só a sua alimentação. Exatamente. Só a sua alimentação. Aí, você vai colocar o quê? Frutas, verduras. Começa assim, tá? Frutas, verduras, cereais, linhaça, chia. Ih, muita, muita, muita verdura, muito legume. Vai colocando lá. Esquece industrializado. Pelo amor, não compre industrializados. O que é industrializado? Sardim, lata, tudo que é enlatado, tá? Iogurte industrializado para chegar. Pode ser que aquele iogurte ali, ele seja zero, mas ele pode conter conservantes, é. E aí, que tal você procurar saber sobre kefi? Hã? Kefi é muito bom. Ele ajuda na microbiota, microbiota, né? Intestinal, sim. E quando o seu intestino vai bem, ele ajuda você a emagrecer. E o bom que o kefi, ele é cultivado na sua própria casa. Os onde eu arrumo o kefi? Vai lá no grupo social, lá no Facebook. Coloca assim, ó. É, doação de kefi. E é só uma dica que eu te dou. Vai aparecer uma infinidade de pessoas. E até mesmo estão aí perto de você que tem o kefi. Porque o kefi é doado, são grãos. Ele é doado e não pode ser vendido. E nesse meu canal tem... É, eu vou até deixar o link aqui em cima. E eu também ajudo, ensino a cultivar o kefi, tá? Kefi de água, kefi de leite, tem o kombucha, né? Bom, eu não tenho o kombucha, mas estou bem satisfeita com o meu kefi de água, com o meu kefi de leite. Mas existe uma infinidade de... No grupo, nas redes sociais, sobre pessoas que estão querendo doar kefi, até mesmo aí no seu bairro, tá? Isso. Então, queridos, mudou? Mudou? Decidiu? Deu pra decidir? Deu? Isso. Aí você decidiu, foi no médico, foi ao médico, viu lá seus examinhos, foi no cardiologista, comprou o tenizinho lindinho, aí mudou sua vida alimentar, separou lá a partilheira da geladeira somente pra você. Não dê ouvidos àqueles pensamentos sabotadores, não deixe de ser social, porque quando a gente muda os hábitos, a gente pode ocorrer de você, da gente, de... Isso aconteceu comigo, de ficar antissocial. Ah, vem aqui que hoje é meu aniversário. Hum, aí você vai pra agradar, né? E aí chega lá, depara com um monte de coisas gostosas, sim. Porque eu não sou hipócrita de dizer que é gostoso sim. Aí você se depara com aquela peça, aquele bolo confeitado. Hum, hum, hum. Aí vem aquele pensamento sabotador e você se entrega. Não, não vamos deixar de ser sociais, né? Vamos fazer o seguinte, toma um janta, toma uma sopinha antes de ir. Sim, porque você quando for convidado para comemorar com alguém, você vai divar. Isso, você não vai pensando em comer. Você vai pensando em divar. Isso, se for homem, vai pensando em divar também. Isso, divo. Isso, porque você vai estar ao lado da sua esposa, da sua namorada, da sua amiga, do seu amigo. Ou até mesmo sozinho, mas você vai divar, certo? Então, gente, o primeiro passo é esse. Depois é decisão do tipo de alimentação. A minha é laucarbe, né? No caso, lau baixo carboidrato. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. E se você gostou desse vídeo, faz um comentário aí. Isso, responde a minha pergunta. O que eu devo fazer para tomar a decisão de eliminar peso? Ou de me reeducar, fazer uma reeducação alimentar? Responda essa enquete. O que eu preciso fazer para tomar essa decisão? Isso, gente. Deixe um like. Se inscreva no meu canal. Cuide-se com Elza Reis para você com muito carinho. E cuide-se.